Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você E nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de falar Não é maior que o meu amor por você